Café com Solar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Off Grid Valreis. Esse é o quadro Café com Solar, onde tomamos nosso cafezinho falando de geração de energia Off Grid e geradores de energia. Amigos, no vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês, ensinando a fazer a montagem aqui do pack de bateria. Muitos de vocês podem comprar uma bateria e, de repente, você esteja precisando montar o pack e não sabe como montar. Então, eu vou estar mostrando para vocês, inclusive, com as medidas da nova bateria da EVE, que o nosso amigo Mozart mandou para a gente. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês, inclusive, o parafuso que é usado nessa nova célula. Como você faz para comprar, falando o nome desse parafuso. Como faz a montagem? Vou usar uma BMS aqui, que não é Smart, mas é uma BMS da Dali, de 100 amperes, para poder a gente fazer uma descarga. Ela veio carregada, né? Com uma tensão ali. Quero saber o tanto de energia que ela vem. Então, eu vou fazer primeiro uma descarga nela, até chegar a tensão de corte. Depois, eu vou fazer uma carga para carregar, usando a nossa fonte JFA, de 70 amperes. Beleza? Então, eu vou tomar um cafezinho, vou falar para vocês aqui do parafuso. Eita, nossa! Pessoal, essas baterias, elas vêm com umas chapinhas, tá? Beleza? Essa aqui é de cobre e ela é bem grossa, essa daqui. Vou falar para vocês o seguinte, o parafuso que serve aqui, ó... O parafuso que serve, lembrando que ela é bem fininha aqui dentro. Eu testei aqui vários parafusinhos, tem bastante coisinha aqui em casa. Achei um parafuso perfeito, só que não era a medida, é claro. Aí, eu fiz a medida, voltei a medida, testei e aí fui numa loja específica de parafusos e comprei esse parafusinho aqui. Esse parafusinho é inox, todo ele. Tanto ele, quanto a roela, quanto a roela de pressão, tá? A roela de pressão, ela é importante, tá, pessoal? Para você não fazer um aperto muito bruto, tá? Então, você vai colocar aqui, vai fazer a rosca. Essa medida que eu comprei aqui, ela fica com essa bordinha de fora aqui, tá vendo aqui, ó? Ó! Beleza? Tem um espacinho mínimo aqui. Por que eu comprei isso daqui? Porque essas chapinhas que estão vindo com essa bateria do músico, é uma chapinha grossa, beleza? Então, amigos, ela vai dar essa folga aqui, ó, e faltando apertar um pouquinho ainda. Por que? Porque o parafuso fica bem fixo aí, não dá só duas, três rosquinhas só e ele já corre o risco de você apertar errado e danificar, tá? Eu preferi colocar esse. O nome desse parafuso, eu preferi boca de alien, tá? Chave de alien aqui. Então, eu pedi um parafuso, boca de alien, no caso se fala cabeça de alien, 4 por 10, beleza? 4 por 10. Lembrando que essas células aqui, eu não vou fazer top balance, tá? Eu já mostrei várias vezes o porquê que eu não acho necessário fazer o top balance. E eu tô falando isso particularmente. Você quer fazer o top balance? Faz assim, coloca todos os positivos de um lado, todos os negativos do outro, coloca toda a chapinha unindo do lado de cá, unindo do lado de lá e deixa aí pelo menos 24 horas, tá? Todas elas vai se equiparar certinho ali, atenção. Top balance não é para amperagem, tá? Se essa aqui tiver uma amperagem e essa aqui tiver outra e essa tiver outra e essa tiver outra, em questão de nível de energia, o top balance não vai equalizar ali os vasos, beleza? O que vai fazer é que se uma tiver alguns milivolts mais altos do que o outro, eles vão se equiparar e vão baixar a mesma tensão. Só que quando não há um fluxo, uma tensão razoável em cima ali, não há fluxo de corrente. Então o top balance é só para a tensão, beleza? No meu caso, eu não vou fazer. Vamos tirar aqui as tampinhas delas e vamos... Vocês viram aí aquele vídeo de apresentação, né? Vamos ver aqui como que tá aqui a tensão dela. Se você quer adquirir essas novas células, pessoal, é importante vocês verem esses vídeos, completo, viu? Você vai saber o tanto que tem de energia, como fazer, como proceder, tudo certinho. Ó, então vamos lá. Primeira célula tá com 3.47, segunda célula 3.29, terceira célula 3.46, quarta célula 3.29, tá? Então temos 2.46 e 2.29, aproximadamente. O que que eu vou fazer aqui? Vale lembrar que essa BMS aqui, pessoal, ela não é smart, tá? Ela é apenas 100 amperes normal e ela não é smart. E aqui tá falando que, ó, o carregamento dela, no máximo de corrente, é 40 amperes, tá? E aqui o de sarge é 100 amperes. Ou seja, eu vou colocar para carregar na minha fonte. Minha fonte vai mandar mais do que 40 amperes. A BMS vai bloquear, tá? Mesmo essa 100 amperes. Então se você comprar uma BMS 100 amperes, que não é smart, você não pode colocar mais do que 40 amperes. Ah, mas eu tenho um fangupson igual o seu, Valdeci. E agora? E agora não vai dar. Você colocar uma BMS não smart no fangupson mandar 50 amperes, ela vai entrar em proteção, tá? E não vai deixar passar a corrente. Então você vai ter que entrar na configuração do fangupson. Já tem vídeo no canal ensinando como faz isso. E você baixar ali a amperagem de carregamento, para liberar no máximo 40. E aí tenta até... É, coloca uns 40 no máximo. Para poder, na hora que ele, mesmo dando um horário de pico, ele manda no máximo 40 amperes. Porque senão essa daqui ela bloqueia. Se é smart, você já consegue entrar lá e colocar até 100 amperes de entrada de carregamento. Você pode carregar até em 1C uma bateria dessa, se for ao caso. Contínuo, todo dia, é 1 terço de C, tá pessoal? Só falando aí sobre a BMS. Então nós vamos colocar aqui a chapinha em cima desse. Da primeira célula, você vai colocar do positivo no negativo. A segunda chapinha, do positivo dessa mesma célula aqui. Do positivo no outro negativo. E aí você vai seguir o fluxo do positivo no negativo. Feito isso daqui, você vai ter uma série, ó. E isso é importante saber. Cada célula dessa daqui, até com sujeirinha aqui de casa. Cada célula dessa aqui, ela é 105 amperes. A tensão dela é de 3.2. Quando você vai associar em 4S, que é isso daqui. Então pessoal, se você associar aqui, essa primeira célula de 3.2. Mais uma dessa aqui, que fez uma série, somou. Vai dar 3.2 mais o dobro, seria 6.4. Somou de novo? 9.6. Somou de novo, 12.8. Então em questão de potência nominal, de acordo com o fabricante, você vai ter 12.8 volts. A amperagem sua vai permanecer a mesma. Você não vai ter agora um PEC de 400 amperes que você colocou assim. A menos que você colocasse em paralelo. Se você colocar em paralelo, você vai ter 3.2 volts por 400 amperes, tá? 420. Como você fez uma série, você vai permanecer a amperar e vai multiplicar ali a vontade, tá? Para lembrar isso daí, isso é bem importante. Se não, o pessoal acha que vai fazer uma mega capacidade aqui, mas não. Continua sendo 105 amperes, beleza? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir com essa daqui. Cadê não? Aqui. Olha aí, o caçando aqui. O trem. No nosso cabinho, pessoal. Nosso cabinho, como eu vou aproveitar para fazer uma coisa só, tá? Então como nós vamos colocar aqui. Os fios são o seguinte. O preto, ele é o negativo. Aqui nós temos o negativo. Então o preto vai aqui. Depois do preto, o primeiro positivo que tiver, que são todos os outros vermelhos. O primeiro positivo é no primeiro positivo que está aqui. Então você vai ligar desse jeito aqui. Beleza? Aí o segundo, pessoal, bem importante. Essa BMS, o nosso amigo Marcelo que mandou para mim, tá? Ele já tinha usado. Então ele colocou um ilhóis aqui, que na minha opinião, eu prefiro 100 ilhóis a BMS. Eu só não vou cortar, porque senão vai diminuir mais ainda o cabo. Por quê? Para você colocar um ilhóis, tem que comprar um ilhóis menor que tiver, de acordo com o seu parafuso. E que tenha um espaço aqui para você soldar bem no cantinho aqui, ó. Não pode passar solda aqui na ponta, tá? Senão atrapalha na hora de apertar aqui. Você precisa colocar o fiozinho no cantinho do ilhóis e pingar a solda e só. Beleza? Não pode colocar tanto assim, senão dificulta. Saindo desse primeiro positivo, o próximo positivo aqui, vai no próximo positivo aqui. Então, na próxima bateria, temos o positivo. Aí ele vai aqui. Depois disso, o próximo positivo vai na próxima bateria lá. Passa com cuidado, parte a parte, para você não colocar nada em corpo aí, tá, pessoal? E aí sim, o último positivo é o último que vai aqui, tá? O último positivo, ele vai aqui na última bateria, tá? Que seria o no mais aqui já. Vamos deixar assim. Agora aqui é o seguinte. Ó, tá vendo que esse ilhóis ficou apertado, ficou solto? Por quê? Porque essa aqui, esse parafuso, foi feito pela medida, pela medida aqui da chapinha, tá? Então vai ficar com folga. Isso aqui na hora que eu colocar o outro cabo. Vamos supor que seja esse cabo aqui, ó. Se ele for fininho, igual esse meu aqui, ele ainda vai ficar com folga. Aí você coloca uma arruelinha por cima aqui ainda, para fazer aperto, tá? É melhor do que comprar alguns desses daqui M10, tá? No caso aqui seria 4x10. E comprar alguns 4x8, só para colocar a ponta com 4x8. Então é melhor você colocar a arruela aqui e ter todos os parafusos iguais, do que você ficar fazendo confusão aí, beleza? Agora aqui é o seguinte, o negativo, você vai colocar aqui o negativo. O outro negativo aqui. Aqui o outro negativo. E aqui, que é o negativo, o negativo é o azul, tá, pessoal? O azul da BMS é o negativo. Então como esse negativo, ele vai aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer? Você vem com o preto, que tá aqui, ó. Coloca junto o preto. E bota o bicho aqui. E esse aqui vai ficar solto assim. Vai ter que ser assim mesmo. Vou colocar um pedacinho de folha aqui atrás, pessoal. Só para poder não apertar aqui na minha bateria, beleza? Então é isso aí. Coloquei um apoio aqui atrás da bateria. Só para poder, a BMS, como ela é de alumínio, e ela tem esses ranhuras, só para poder ficar arrastando aqui na bateria, sabe? Então tem um apoio atrás. Encorca-gata aqui, ó. Travando ela aqui no lugar. A bateria já está no lugar. Aqui temos 13.52. Saída 13.52. Veja bem. Depois que eu liguei tudinho, aqui os cabos, e conectei, a BMS não precisou fazer a liberação aqui. Ela já está aberta, ó. Beleza? 13.52. Aí aqui a questão é só você fazer o quê? Olha como fica firminho. Fica top, 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 top.